Ok galera, agora chegou a vez de encher a bola da mulher madura, é só alegria no volume 4 Mulher nova é muito boa, mas a madura é melhor Seu carinho me conquista e sabe fazer xodó Quanto mais experiência é que o homem dá valor Cheirosa como uma rosa, bonita como uma flor Não interessa se usada, ela tem o seu valor A idade não importa, importante mesmo é seu amor Vem pra cá mulher madura, vem pra cá mulher fodosa Há um ditado que diz, lavou, enxugou, tá nova Lavou, tá nova, lavou, tá nova Mulher madura é o bicho, lavou, enxugou, tá nova Lavou, tá nova, lavou, tá nova Mulher madura é o bicho, lavou, enxugou, tá nova Mulher madura é o bicho, lavou, enxugou, tá nova Mulher madura é muito boa, mas a madura é melhor Seu carinho me conquista e sabe fazer xodó Quanto mais experiência é que o homem dá valor Cheirosa como uma rosa, bonita como uma flor Não interessa se usada, ela tem o seu valor A idade não importa, importante mesmo é seu amor Vem pra cá mulher madura, vem pra cá mulher fodosa Há um ditado que diz, lavou, enxugou, tá nova Lavou, tá nova, lavou, tá nova Mulher madura é o bicho, lavou, tá nova